Música Fala galera, acabei de chegar aqui no MEC Dia Feliz O MEC Dia Feliz é simplesmente o maior movimento do Brasil em prol da cura do câncer infanto-juvenil É lógico que a HC Noir abraça a causa, né? Então eu vim aqui conferir quem vai estar no rolê e também quais são os grandes desejos e sonhos das pessoas Então confere aí Música Olha o Vini e a Jess D'Alpino finíssimos no rolê, tudo bom gente? Beleza Vocês vieram em família, né? E a ideia do MEC Dia Feliz é isso, família, né? E esse ano eles estão enfatizando mais ainda a família, né? No MEC Dia Feliz Tem algum momento em família de vocês que foi inesquecível, de repente alguma viagem? A gente sempre curte tudo em família, né? Tanto que quem acompanha a gente acaba vendo que é bem fundamental assim no conteúdo que a gente cria Tem a galera participando, a nossa mãe, nosso pai, nosso padrasto Eu não sei, né? Porque até trollagem tem em família, né? Então eu não sei isso Nossa, eu tenho a viagem que eu fiz agora no início do ano com meus pais pra Bolívia Que meu pai é de lá e eu me diverti pra caramba, então é isso Eu fui pra Buenos Aires com a minha tia e nossa, a gente se divertiu muito Aí a gente foi pro zoológico que tem lá, que pode entrar na Jala do Leão, do Tigre, foi muito legal Toda vez que eu vou pra Brasília, porque minha família é de lá, tipo, a gente passa o Natal, Ano Novo juntos Tipo, sempre é magnífico, eu sempre tenho a necessidade de tá indo pra lá Porque eu moro aqui meio que sozinho, assim Então eu tenho que ver minha família final de ano, porque eu acho que isso é o meu prazer, assim, na vida Tá com a minha mãe, que eu sou, tipo, louco, alucinado pela minha mãe, como se fosse o melhor amigo Eu acho que quando eu fui pra Cancún com a minha família Não tenho nenhuma viagem Não, mas não precisa ser viagem, é um momento, assim, inesquecível, de repente um momento dentro do MEC, né? Ah, do MEC é sempre bom Sempre, né? É maravilhoso, comer é maravilhoso, né? Assim, várias viagens, eu e minha família, a gente é muito unida, então todo domingo em família é inesquecível, então é sempre bom Ah, eu acho que foi uma das vezes que eu viajei de navio com a minha família Eu era bem pequena e eu tava num navio que era muito lindo, tipo, ele era bem grande E eu não conheço que essa viagem foi maravilhosa pra mim Acho que qualquer viagem que a gente viaje, tá todo mundo junto, né? Reunido e todo mundo junto sempre melhor Agora a gente vai em setembro pra Nova York, né? Com a família dele, a gente vai Com certeza vai ser inesquecível, que nem todas as viagens que a gente faz Eu amo viajar com a minha família, então todas as viagens, agora em julho a gente viajou também E é sempre bem memorável, eu consigo descansar, curtir um tempo com eles, porque hoje em dia eu sempre tô muito corrido E é muito legal passar esse tempo com eles Eu queria que eles estivessem aqui também comigo, mas não conseguiram vir O MEC Dia Feliz, Luara, é o maior evento, né, do Brasil em prol da cura do câncer infanto juvenil Como que é pra você, uma criança, poder ajudar nesse evento que também ajuda crianças, como você? Olha, gente, eu acho isso, assim, maravilhoso, acho que não tem preço Você poder ajudar outra pessoa simplesmente comendo ainda um lanche do MEC é maravilhoso E você sabe que você está fazendo uma boa ação e você está ajudando alguém E mesmo você sendo criança, você pode ajudar, qualquer um pode ajudar Porque o Big Mac não é caro, gente Então se você quer muito ajudar, vem aqui, come seu Big Mac, seja feliz, porque isso daqui tá maravilhoso Ajude uma criança que tá, assim, é a melhor coisa que você pode fazer Qual será o segredo de tanto sucesso, gente? Amar muito tudo isso Se vocês fossem montar um Big Mac, quais ingredientes vocês colocariam pra ter a cara de vocês pro MEC Dia Feliz? Ah, eu acho que três carnes Três carnes? Duas carnes, duas carnes E o molho taste Molho taste Molho taste Com bacon Um bacon E... Sem pigles Sem pigles Sem pigles O seu também, Tese, você concorda com ele? Concordo Mas o Big Mac já é tão perfeito, eu não consigo mexer em nada nele Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gengelim Arrasou Barbecue Acho que ketchup Mostarda não, mas picles, muito picles, nossa, eu adoro picles Aceitação, felicidade, cara e coragem pra ir atrás das coisas E é isso, acho que é isso Isso aí, arrasou, Fê Eu sou a nova Miss Brasil, meu bem Pra ser sincero Eu prefiro o Big Taste Então montaria o Big Taste com dois hambúrgueres Pode ser? Pode Pode Ah, eu acho que eu continuaria com o mesmo E só colocaria, talvez Um outro queijo Um outro tipo de queijo, talvez Nossa, eu amo queijo O queijo é muito bom Sim Eu também, colocaria cheddar O Big Mac é tão perfeito, gente Que o pessoal não quer mudar Um Big Mac com bastante cheddar Vem com muito, muito, muito mais cheddar Pão, né? A carne, o queijo E o molho taste Eu amo o molho taste O molho taste, na minha opinião, é o melhor Gente, pra mim não tem melhor que o molho taste Vender esse saquinho de molho taste eu comprava todo dia Eu acho que o que já existe é perfeito Não adicionaria nada Só ketchup Bom, gente, eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado dessa matéria Tanto quanto eu gostei Se você gostou, continua no www.hcnoar.com Segue a gente nas redes sociais também E não se esquece, hein? HcNoar, o jovem do novo mundo se encontra aqui